Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aquiles. Olá, eu sou o professor Eliseu. Bem-vindo ao Plantão Enate. Professor Aquiles. Joe. Como que os alunos avaliam os seus cursos? Os alunos avaliam através da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. É um departamento que existe dentro da instituição que, de tempos em tempos, oferta aos alunos um questionário. Todo mundo recebe tranquilinho, via sistema, um questionário para avaliar a disciplina, o conteúdo que foi ministrado. E, de repente, se o conteúdo não foi bacana, se a disciplina teve algum tipo de situação específica, existe um feedback para os coordenadores e eles criam planos de ações para melhorar o conteúdo e as disciplinas. Então, nesse sentido, existe sempre a busca pela melhoria contínua da disciplina. A unida empresa pela qualidade, professor. Exatamente. E o resultado você encontra em uninter.com.br CPA. Lá estão todas as pesquisas. Quem é o membro da CPA, todas as informações necessárias para você ver o quanto o seu curso está sendo avaliado. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.